Olá Brasil, Oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, hoje é dia 1º de fevereiro de 2022. A partir de agora você participa aqui junto conosco, interage aqui do Jornal da TV SBN, é o Nilson Araújo e você faz reclamações, flagrantes, denúncias através do nosso WhatsApp, que é esse que já está aparecendo na sua tela, 997824426, repetindo, 997824426, tá bom? Então vamos que vamos, porque você pode compartilhar aqui o nosso programa, vai se inscrevendo no canal que mais cresce aqui no nosso Brasil, no nosso país, isso é o canal da TV SB Notícias, não esqueça também de você clicar aí no gostei e ativar o sininho. Vamos pra frente, que atrás está cheio de gente. Nós começamos aqui trazendo informações sobre a cidade de Franco da Rocha, na região metropolitana, lá da cidade, lá de São Paulo, né? Na verdade, olha aí, continuam aí as buscas para com as pessoas que foram vítimas, estão desaparecidas, oito pessoas por causa das chuvas que atingem o município desde o último final de semana. Segundo a Defesa Civil, foram registrados oito óbitos em deslizamentos de terra e desmoronamentos na cidade. Seis pessoas feridas foram resgatadas e encaminhadas para hospitais da região. De acordo com a Prefeitura, o nível da represa Paiva Castro do Sistema Cantareira, localizada nas proximidades do município, chegou a 81,6% nesta manhã. Hoje está estabilizado. Veja aí, dá pra você acompanhar através das imagens, né? O desmoronamento de terra, o deslizamento houve aí na cidade de Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. As buscas ainda continuam. Se o nível continuasse aumentando, poderia ser necessário abrir as comportas para evitar o rompimento. Na tarde de ontem, segunda-feira, o nível da represa Paiva Castro já voltou à normalidade e não está mais em situação de alerta para abertura de comportas, segundo informações aí da Sabesp. Uma preocupação muito grande com estas chuvas que vem caindo também aqui na região metropolitana de Campinas. Grande São Paulo sofre muito mais, você vê aí, mas aqui no interior tivemos aí um alerta em Montemor, em Capivari, Piracicaba e vem mais chuvas. Chuvas que não cessam nessa semana. Então, defesa civil, as cidades aqui da nossa região metropolitana de Campinas também de olho. Olha, um homem com identidade desconhecida foi esfaqueado aqui em Santa Bárbara do Oeste, ali no residencial Dona Margarida. Foi na madrugada de domingo, um homem que estava passando, viu lá essa pessoa, esse indivíduo, na rua Hermes da Fonseca, é isso? Ocorrência essa atendida pela polícia militar por volta da 1h40 da madrugada. No local, esse homem contou que momentos, veja bem, momentos antes estava na casa de sua namorada, quando viu um indivíduo, aparentemente, um morador de rua chamou no portão e informou que um homem havia sido esfaqueado ele e ele estava no chão, caído. Os médicos relataram que essa pessoa se identificou como sendo o nome de Priscila na emergência e tinha 10 perfurações no tórax e na região cervical. 10 perfurações no tórax. Está entubado, teve de ser entubado, corre risco de morte, né? Está em observação essa pessoa aqui no hospital de Santa Bárbara do Oeste. Um homem de 46 anos foi preso em Nova Odessa, né? Foi em Nova Odessa esse caso? O cara que agrediu a ex, é isso? Ele quebrou o nariz da ex-companheira, mas foi detido pela Guarda Civil Municipal da cidade. Foi no Jardim São Jorge, é isso? Olha aí, jardim, põe ele na gaiola, põe ele na gaiola aí, olha. Esse homem ex-companheiro agrediu a mulher, quebrou o nariz dela. Foi registrado como agressão doméstica. A mulher, veja bem, foi socorrida até a unidade de pronto atendimento. Vale lembrar, vocês mulheres, né? Pode voltar para mim. Vale lembrar, vocês mulheres, veja, vocês podem fazer qualquer tipo de denúncia, né? Desse tipo de violência doméstica, através das nossas autoridades, os canais que são oferecidos a vocês com total sigilo. Porque tem mulher que fica receosa, né? Com medo. Mulher, mulheres vítimas de violência, vocês podem ligar para o 180, que é o Disque Denúncia. Tem a Polícia Militar, através do 190. Tem também lá em Novo Odessa, tem o telefone do Cres, né? Que é o 3466-3635. E você também que está nos assistindo, pode também denunciar através desse telefone aí, de qualquer um desses telefones. O cara que faz um negócio desse com a mulher, dá licença, hein? Pelo amor de Deus, hein? Muito bem, vamos lá. Agora, olha, a Prefeitura de Montemor, põe imagens lá de Montemor, por favor, imagens de Montemor, é, onde... Segura para mim aqui, segura para mim aqui, segura para mim aqui. É, olha aí, é, imagens de Montemor, pode voltar para mim aqui, por favor, Laércio. Segura aí, aí, olha aí, imagens que você vai ver agora de Montemor, olha, veja como que está a cidade completamente alagada. Pode voltar a imagem lá, isso. Olha aí, ó. Desde o final de semana, Prefeitura de Montemor confirmou 150 famílias desalojadas após alagamentos. 150 famílias, pessoas, olha aí. Pessoal perdeu tudo, é, cama, móveis, eletroeletrônicos, olha só como é que ficou aí as roupas, né? Utilidades, utensílios domésticos, família que, é, levou uma vida para conquistar, hoje está aí, olha, no meio da água. Parte dessas famílias, com criança, olha aí, a mamãe ali com o seu bebê. Parte dessas famílias, é, com crianças de colo foram levadas a, acolhidos a abrigos, ali na escola municipal Tereza de Lourdes Ferreira Penteado e as demais em casas de parentes, hein? Olha, a água vem com força, hein? Nunca choveu tanto nesses três dias, como está chovendo, né? Montemor está em estado de emergência, em alerta, né? Atenção, atenção, se você puder ajudar também as famílias, você pode procurar lá a promoção social da cidade de Montemor, hein? Carros invadidos, olha, água que entrou, é, nas dispensas aí das famílias, completamente a água levando tudo e destruindo tudo, né? com, é, essas inundações e mortes e riscos aí de, de vida para as pessoas, olha, as pessoas ficam ilhadas aí, é, dentro de suas casas, tendo que a defesa civil, é, usar aí, né, de, do, do barco até para poder transportar essas famílias, se ocorrer com elas com vidas, né? Com vida. E está caindo água, está caindo chuva, hein? Olha, eu quero agradecer aqui a sua audiência, agradecer aí o seu carinho, você que nos acompanha aqui na, no portal da TV SB Notícias, olha aí, obrigado a vocês que nos acompanham e amanhã a gente volta com mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Se você tiver reclamações, denúncias, você pode entrar em contato conosco através do 997824426, está certo, meu povo? Obrigado, agora, agora sim, agora eu posso ir embora, né? Eu já estava indo embora, mas eu voltei, né? Mas agora estou liberado, entendi, né? Então tá bom, obrigado, viu, produção? Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo, agora sim. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!